Oi gente, bem-vindos de volta. Hoje eu vou comer risoles e pastel com vocês e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já comentar a hashtag risoles e eu vou conversar com vocês sobre um filme que eu vi ontem que me deixou pensando em muitas coisas, muitas coisas. Eu não vou dar nenhum spoiler, então não se preocupem, mas enfim eu vou conversar porque o filme tem uma crítica muito legal e eu quero falar com vocês, mas eu vou falar sussurrando pra quem gosta, tá bom? Mas e sim, mais voz suave. Gente, eu trouxe muitos molhos, eu só não trouxe molho de queijo porque eu já comi ontem e eu tava um pouco enjoada. Tabasco, em homenagem ao Javapai Family, comprei influenciada por eles. Eu trouxe esse aqui que eu sempre quis experimentar, Tom Katsu. Agora eu já experimentei, ele se come com coisas empanadas, fritas, eu não sei se é bem a ocasião, mas eu vou experimentar com ele. É um molho japonês. Ketchup de bacon e cebola caramelizada. E esse American Burger que tá no final e eu vou ter que comprar de novo porque eu gosto muito dele. É, eu vou começar com o Tom Katsu. Ele é basicamente um molho de verduras. Gente, o nome do filme é Viverium, Viverium, Viverium. Comenta aqui pra mim se você já viu. Vai ser difícil conversar com a voz aqui. Eu vou tentar falar um pouco mais suave. Basicamente é um casal que tá em busca de uma casa. Eles queriam comprar uma casa. E eles vão acabar num lugar que é tipo tudo igual. Todas as casas são iguais e eles ficam presos lá. Só que assim, o filme parece muito estranho, muito esquisito. Mas eu não vou dar spoiler, tá? Não se preocupem. Comenta aqui se vocês já viram. E comenta... O que vocês acharam? Quem já viu? E quem não viu, eu super aconselho a ver porque ele faz uma crítica à nossa sociedade, sabe? Como as pessoas só, tipo, casam, têm filhos e morrem. E vivem pra trabalhar, sabe? É um filme bem bom. E eu fiquei bem pensativa porque eu sempre fui uma pessoa que... Essa ideia de ter uma vida linear, perfeitinha, nunca me agradou. Eu saí da escola já não sabendo o que eu queria fazer porque eu tinha... Eu tinha dúvidas, sabe, gente? Todo mundo, todos os meus colegas já sabiam o que eles queriam cursar na faculdade e tal. E eu tava assim, olha, e agora? Então, por isso que eu gostei muito do filme. Desculpa, gente. Não é à toa que eu fiz duas faculdades, né, gente? O frango tá tão... Moído que eu me engasguei com ele. Mas, enfim, voltando... Eu não vou falar, assim, muito do filme. Vou falar mais só sobre a crítica porque eu não quero dar spoiler. Mas é louco como a gente tá acostumados a viver desse jeito, né? Num sistema... Um sistema prontinho e programado. E quando a gente sai fora dos eixos, a gente é extremamente julgado. Só que tem pessoas que nem têm noção, sabe? Gente, eu fiquei com aquela coisa na garganta, sabe? Acho que nunca tinha acontecido isso comigo, gravando. Voltando. Então, o filme fala basicamente disso. E aí eu fiquei pensando como as pessoas, tipo, me julgaram quando eu falei que eu queria fazer outra coisa. Sem ser faculdade, é normal. Esse pastel, ele tá se quebrando, gente. Eu acho que ele é de frios. Se eu não me engano. Uhum. E às vezes a gente tem que pensar, sabe? É isso mesmo que eu quero ou eu tô fazendo porque todo mundo quer e todo mundo faz? Eu adorei o filme, achei uma reflexão super boa. Porque muitas pessoas vivem no automático e nem são felizes, sabe? Então é uma boa reflexão pra gente fazer, pra nós mesmos, sabe? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu quero? É isso que me deixa feliz? Tipo, eu não tô dizendo que eu tenho uma rotina perfeita, que minha vida é perfeita. Eu também, às vezes, entro numa rotina e... E aí eu fico... Desacelerar, sabe? A gente tem que desacelerar. Porque senão os dias passam muito rápido. Eu quebrei essa unha... A gente vive sem um propósito, sabe? Uma das coisas que me deixa em paz e que me faz muito aproveitar o dia, assim... E a vida... É viver um dia de cada vez, sabe? Ser feliz um dia de cada vez. Tipo, hoje eu tô feliz, sabe? É pra mim que tem a cabeça ansiosa. É muito difícil, gente. Meu Deus. Eu tô sempre planejando o meu futuro. Sempre. Eu tô amando comer tabasco. Eu achava muito forte antes, mas eu tô me acostumando. Bom esse pastel. Muito bom. Enfim, reflexões. De uma quinta-feira. De uma quinta-feira. Fazia tempo que eu não comia risoles. Eu geralmente, quando eu vou salgada, eu sempre trago coxinha, né? Mas eu quis dar uma diferenciada hoje. Fazia tempo que eu não trazia risoles. Hum! Porque me pediu um vídeo de doce. Vai sair semana que vem. Eu recomendo a sair. Tô ansiosa já. Gente, estou satisfeita. Hum! Muito bom Esse aqui se desmanchou, pobrezinho Que preguiça de trazer copo Mas então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De mais um papo louco Que eu simplesmente venho aqui e falo o que dá na tela E é isso, um beijo E até o próximo, tchau